Salve Retrogamers, eu estou aqui com o Super Nintendo do meu amigo Marcos, tá? Que chegou aqui sem ligar, pense num Super Nintendo bonito, gente, está bem conservadinho, ele tem só um detalhe aqui, deixa eu pegar aqui com jeitinho, foi adaptado o conector de fonte dele, foi feita uma adaptação, isso é muito comum, esse conector de fonte aqui quebra, até tem um vídeo no canal que eu mostro como fazer esse tipo de adaptação, nem sempre a gente consegue essa peça inteira aqui, original, para substituir, e apesar... Apesar da fonte dele ser original, ela está com o plug adaptado justamente para isso, não chega a ser um problema, tá? Isso aqui funciona bem, é claro que aquele que quer o seu Super Nintendo original, existe aí essa peça, tem que trocar daí toda essa peça aqui, né? Não existe essa peça aqui para trocar, tá? Mas eu acho que aqui não é o caso, só que ele não está ligando, tá? Veja aí, ó, a carcaça dele está muito bonita, tem ótimo estado, tá? É um Super Nintendo que está bem legalzinho mesmo, bem bonitão. Tem um pouquinho de poeira que nós vamos tirar aqui, eu já expus a placa, já tirei o dissipador aqui, inclusive, vamos colocar uma pastinha térmica aqui, e o motivo dele não estar ligando, eu presumo, seja aí alguma sobrecarga de energia, nós temos aqui o fusível aberto, ó, tá? Esse fusível parece original também. Então, eu acabei de fazer aqui uma limpeza na placa com álcool isopropílico, limpei o slot, limpei a placa como um todo, né? Vou dar uma inspecionada nesses capacitores aqui, daí se for o caso eu vou falar para o Marcos para a gente trocar esses capacitores aqui em termos de revisão. O capacitor é barato, né? A gente deixa ele em ordem daí, tá bom? Vamos continuar aqui, eu vou trocar o fusível e vamos ver se a placa dá sinal de vida, se não tem nenhum problema com o regulador, nada. E depois a gente termina a revisão e montagem, já é uma placa que está em NTSC, pelo visto, aqui pelo que eu estou vendo o cristal, então... Tá bem legal esse Super Nintendo aqui, ele só parou de funcionar por problemas de alimentação mesmo. Esse é o fusível de 1,5 amperes, tá? Esse é o fusível original do Super Nintendo, tá? Nós vamos substituir por um de vidro. Eu tenho aqui uma caixinha só de peças do Super Nintendo, peças de substituição do Super Nintendo, tem slot, tem parafuso, tem tudo quanto é peça. Tem mais umas carcaças também guardadas lá, mas nesse caso, nosso foco está aqui no fusível. Nós vamos colocar aqui um outro de 1,5, só que de vidro. Olha, gente, alguém pode dizer assim como... Cada um faz de um jeito, né? O pessoal sugere, em alguns casos, que eu ponha aqui o filamento apenas do fusível, para que ele não fique muito volumoso. Então, eu volto a dizer, o ideal é sempre colocar o fusível original. Eu não tenho, posso colocar esse fusível de vidro aqui? Posso. Ele vai funcionar como tem que ser, tá? Não tem problema algum. Mas por que eu não ponho só o filamento? Eu vou dar a minha explicação. Eu imagino que o projeto desse fusível, tá? Ele contempla a dissipação de calor dentro desse encapsulamento aqui. Eu temo que quando a gente coloca só o filamento, embora o filamento seja o que dá a tolerância à corrente, eu temo que, tirando o filamento, deixando ele exposto, sem essas bordas e sem o encapsulamento de vidro, ele altere as características do componente. Eu não me sinto à vontade desmontando o componente para usar só uma parte dele, sabe? Eu prefiro usar o componente como ele foi testado, como ele foi projetado, como ele passou nos testes lá da BNT, etc. do que desmontá-lo e usar só o filamento, tá? Isso é uma coisa minha. Não condeno quem faz. Mas é como eu vejo as coisas, tá? Então, não me condeno. Em muitos casos, a montagem fica mais limpa. O Super Nintendo Baby, que tem o fusível SMD, né? Fica bem mais limpinho, mais bacana você montar o filamento mesmo. Só o filamento. Mas eu vou ser bem honesto com vocês. Não me agrada muito a ideia de eu desmanchar um componente conforme ele foi projetado, tá? Tá aqui, ó. Instalado o fusível. Aqui tá muito frio, gente. A gente põe muita roupa de lã, muita coisa, e tem que usar. O certo é usar sempre, né? Pra que a eletricidade estática não cause danos à placa. Acho que tá ok, tá? Tá bem soldadinho no lugar aqui. Note que até fica bem montadinho, né? Fica muito volumoso, né? Um pouco maior do que o original. Aqui o original, tá? Mas as propriedades são as mesmas. Dá pra usar numa boa, desde que você respeite a tolerância do fusível. Vamos testar essa placa. Eu te mostrei. Tá? Eu te mostrei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês viram aí, há muita controvérsia quanto a esse método de remoção de capacitores que eu mostrei aqui, né, sobre eles arrancar os pads, que é onde vai as soldas aqui. Eu nunca arranquei um pad fazendo dessa forma. O segredo é você jamais puxar o capacitor para cima. Você tem que quebrar a base dele, como eu fiz aqui, deixando só os terminaizinhos ali depois, para daí você tirar eles com a solda. Eu não sou muito bom com a estação de retrabalho. Eu me sinto mais à vontade fazendo dessa forma. Como eu falei, nunca tive um incidente desta maneira. Não pode jamais puxar o capacitor para cima. Você tem que quebrar ele no lugar e depois você tira. Fica desse jeito que está aqui, ó. Vocês viram aqui. Agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos colocar os capacitores eletrolíticos normais de 33 aqui, que é esse valor aqui, ó. 33 micro. E aqui na minha mão, 33 micro. Esse aqui, vai esse aqui no lugar. Falou? Tá aí, ó. Só falta agora esses dois aqui e esse aqui. Aí tá revisadinho, tá zerado. do console do meu amigo Marcos. Nós vamos ter que colocar ele deitadinho assim, tá? Por quê? Porque aqui em cima vai essa chapa aqui, ó. Se deixar ele em pé, ele vai pegar na chapa. Então ele tem que ser instalado dessa forma aqui. Assim como lá atrás, aqueles outros dois lá vão ter que ter essa preocupação também, né? Não pode deixar ele encostando, nem impedindo que a peça seja colocada, né? Se a peça se encaixa. Tá ali, ó. Já tá quase todo recapeado. Recapeado. Vou trocar os capacitores. E aí o console vai estar revisado, pronto, pra um bom tempo de jogatina aí, né? Fica bem legal. Só falta esses dois aqui agora. Esses dois capacitores de 10 micro aqui, ó. Nós vamos ter que fazer uma manobra pra colocar o eletrolítico no lugar, tá vendo? Dobrar ele assim. Porque aqui vai uma chapa metálica do dissipador, né? Ele não pode ficar destacado pra cima. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa parte mais baixa da chapa aqui vai pegar nele, então ele tem que ficar deitado aqui. Mas você já vai ver como é que vai ficar. Eu troquei o fusível aqui, liguei e ele queimou de novo, tá, cara? Então eu tô ampliando a investigação aqui na placa, tirei o regulador de tensão, vou testar ele aqui agora. Vou tentar encontrar onde é que tá esse curto aí que tá queimando o fusível. Tem alguma coisa aqui que não tá de acordo. Então, galera, eu troquei o fusível, o fusível queimou, tá? E quantos fusíveis eu trocasse aqui eles iam continuar queimando. Porque eu não testei o óbvio, mas eu também achei que era óbvio demais pra ser esse o problema, né? Como eu já mostrei pra vocês, aqui tem um plug que foi adaptado. O padrão proprietário do Nintendo é outro, né? Esse padrãozinho aqui. Não é incomum que as pessoas, quando esse plug aqui quebra e ele quebra bastante, troquem isso por um outro plug e adaptem. Eu mesmo tenho vídeo aí no canal onde eu faço esse tipo de adaptação. No entanto, o que foi feito aqui, houve uma inversão da polaridade do conector. Aqui no conector, as soldas aqui na placa estão ok, mas houve uma inversão da polaridade aqui no conector positivo pelo negativo. E, obviamente, isso não ia funcionar, ia continuar queimando o fusível eternamente, tá? Eu não sei em que condições isso se deu, mas eu acredito que não afetou o circuito do Super Nintendo adiante, porque ele tem bastante proteção aqui na entrada, né? Tem baristor, tem fusível e tudo. Eu estou invertendo aqui no conector, na placa está ok, estou invertendo aqui no conector, o padrão que eu considero correto e aí nós vamos testar, vou pôr um fusível novo e nós vamos testar para funcionar. Tá, já inverti os fios aqui, já coloquei mais um fusível. Ele está sem antecipador, então não vou ligar por muito tempo, é só para ver mesmo se o LED vai acender e se o fusível não vai estourar. Vamos só mostrar aqui, ó. Aqui está no padrão correto do Super Nintendo, apesar do plug diferente, né? O positivo é por fora, o negativo é por dentro. Estava invertido aqui no plug, não era nem na placa, era aqui no plug. Era uma coisa tão óbvia que a gente não vê num primeiro momento, né? Então eu vou ligar aqui. Agora sim. Estava assim antes, não. Dá invertido no multímetro quando está virado, dá o sinal de menos ali na ponta, né? Na frente. E aqui está correto agora. Vamos torcer para que essa brincadeira não tenha danificado mais nada, tá? E que o fusível não estoure de novo. Vamos desligar. 3, 2, 1 e... Vamos lá. Maravilha. Como eu falei, era algo tão óbvio que eu demorei para perceber. Muito bem. Eu vou desligar aqui porque eu estou sem o dissipador de calor. Nós vamos trocar os dois capacitores que faltam aqui ser trocados para terminar a revisão, né? Eu nem falei para o Marco fazer a revisão porque tinha um capacitor aqui danificado mesmo. Daí eu comecei e a pouco o capacitor acabei trocando tudo. Pelo menos assim fica certinho o Super Nintendo dele, tá? Capacitura é uma coisa baratinha. Vou terminar de montar esse aparelho aqui. Depois nós vamos testar ele com cartucho na TV. Maravilha. Tá resolvido. Acredito eu. Tchau. 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 Obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, se você caiu aqui por indicação do YouTube e gostou do que viu, dá aquela moral pro véi deixando seu like, fazendo sua inscrição. Aproveita e dá uma olhada nas playlists do canal, tem Nintendo, Sega, Sony, Atari, Odyssey e mais um monte de relíquias que mexem com a nostalgia de quem cresceu jogando videogame nos anos 80 e 90. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.